Então, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Túlio, eu sou do Caenque. Eu sou o responsável por ministrar os aulões de balanço de massa e energia para P2, que é basicamente balanço de energia. Bom, eu vou resolver o exercício 27 nesse vídeo. É um exercício bem simples. Eu sei que eu falo isso para todo exercício, mas realmente isso aqui é bem simples. É um balanço com reação que não tem nada de mais. A única particularidade dele que eu acho bem chatinha é você ter que procurar dado, e dado que não é tão comum, sabe? Não é igual olhar uma tabela de vapor como exercício passado. É o CP do acetaldeído, que não é uma coisa que a gente acha em qualquer lugar. E suas energias de formação também, tanto do acetaldeído, quanto do etanol. Tem que olhar isso da literatura. O problema, além de não ser tão fácil assim de achar na literatura, é que com certeza o resultado não vai dar igual do gabarito, porque quem fez o gabarito muito dificilmente vai usar a mesma fonte que você. Então você vai acabar tendo... Como tem essas pequenas variações do valor entre uma fonte e outras, você vai acabar chegando a um resultado diferente do gabarito. Mas bom, vamos começar o exercício. Vou ler o enunciado com vocês, depois a gente parte para o balanço de energia. A reação de desidrogenação do etanol, essa reação aqui, é conduzida com uma alimentação a 300 graus Celsius. A alimentação contém 90% molar de etanol e o resto de acetaldeído, e entra no reator com uma vazão de 150 mols por segundo. Para evitar que a temperatura caia demais, e, portanto, diminua a taxa de reação até um nível inaceitavelmente baixo, transfere-se calor ao reator. Quando a taxa de adição de calor é 2.440 kW, a temperatura de saída é 253 graus Celsius. Calcule a conversão fracional do etanol atingida no reator. Bom, para o estado de entrada, o estado inicial, a gente tem todos os dados, praticamente. A gente tem a temperatura inicial, que é 300 graus Celsius, a gente tem a vazão inicial, que é 150 mols por segundo, e tem a composição dessa vazão, que vai ser 10% acetaldeído e 90% etanol. Mas, em contrapartida, no estado final, a gente só tem a temperatura. A gente não tem a vazão, que vai mudar. E a vazão molar... A vazão máscara vai ser a mesma, mas a gente vai trabalhar com a molar aqui, ela vai ser diferente, porque vai entrar um mol de etanol, uma parte vai reagir, e essa parte que reagiu vai dar lugar a 2 mols. Um de acetaldeído e um de hidrogênio. A menos que não reaja, né? Se não reagir, vai ser igual, mas, vou dar um spoiler para vocês, a conversão do etanol vai ser maior que zero. Então, reage sim. Então, a gente não tem nem a vazão molar de saída, nem as frações molares de saída. E também a gente tem a taxa de calor, que é adicionada ao reator, que é 2.440 kW. Só vou fazer um adendo aqui, que essa reação aqui vai ser endotérmica. Por que eu sei disso? Porque a gente está adicionando calor ao sistema para manter uma temperatura aceitável. Ou seja, para essa reação ocorrer, ela está precisando de energia, ela está abaixando a temperatura do sistema. Então, o ΔHm dela vai ser positivo, e ela vai precisar de energia para acontecer, é uma reação endotérmica. Só um pouquinho de curiosidade mesmo. Na verdade, não, né? A gente vai usar isso mais na frente, mas, enfim. É uma reação endotérmica. Tá. Agora, fazendo o balanço de energia do sistema, não tem variação de velocidade, corrente de entrada e saída, então a energia cinética é zero. Não tem de altura, a energia potencial é zero. Não tem variação da energia interna em nenhuma dessas duas propriedades com o tempo. Então, é zero. Então, a gente está trabalhando com... A gente não está trabalhando com um sistema transiente, e a energia da corrente de entrada não está sendo usada para... Não está sendo usada para energizar nenhum equipamento, como a turbina do exercício passado. Então, a energia de eixo vai ser zero também. Só deixei para cortar na equação de baixo para ficar... Se eu colocasse a setinha aqui, ela ia sair do slide. Enfim, isso não é importante. Aqui eu já reorganizo a equação, corta a energia do eixo. E aqui, a gente vai ter a equação final, que vai ser a vazão de saída vezes a entalpia de saída, menos a vazão de entrada vezes a entalpia de entrada, mais esse termo aqui referente à reação química, que vai ser o grau de avanço da reação química, que vai dar para a gente quantas vezes a reação química ocorreu, multiplicado pela energia da equação química. da reação química, né? Então, ou seja, vamos supor que o grau de avanço dê 3 mols. Eu acho que o grau de avanço é em mols, né? Enfim, se não for também... Com certeza que é. Aí, tá, deu 3 mols, né? Então, quer dizer que ela ocorreu 3 mols de vezes. Então, quando você multiplica essa quantidade de vezes que ela ocorreu pela energia da reação molar, tipo assim, vai ser, sei lá, 300 kJ por mol. A gente vai ter energia total que foi gasta para que ocorresse essa reação química nessa quantidade de vezes. Então, tá. Isso tudo é igual ao calor que é introduzido no sistema. Bom, vamos começar com o grau de avanço aqui. Essa equação aqui, ela tá na pochilha de vocês, eu acho. Se não estiver na pochilha de vocês, eu sei que o salto passou em aula. Tenho com certeza que tá, sim. Ou tá pra completar. Eu acho que tá pra completar, na real. Mas tem na aula do salto de balanço de massa. Se vocês não quiserem acreditar em mim, vocês podem ir lá olhar. Tem na internet também, óbvio. Mas ela associa a conversão do reagente. No caso, o único reagente que a gente tem é o etanol. Não tô usando ele. A conversão do etanol ao grau de avanço da reação. É o que tem aqui. E a conversão de etanol é o nosso interesse nesse problema, né? A gente quer saber qual que é a conversão de etanol. Então tá. A gente tem que a conversão de etanol é igual ao seu coeficiente equiométrico vezes o grau de avanço da reação sobre a vazão molar inicial de etanol. Então, fazendo um algebrismo aqui, né? A gente tem que o grau de avanço é igual a vazão molar inicial vezes a fração molar de etanol. Referente a isso, né? Esse termo aqui vai ser a vazão molar inicial de etanol. É só fazer uma adenda aqui. É a nomenclatura que eu tô usando pra fração molar. E eu tô usando tanto fração molar quanto fração mástica, o x. Então, o que me fala se é fração molar ou mástica é o subíndice N pra molar e M pra mástica. E a letra que vem depois, o que vem depois, tá em relação ao componente que eu tô falando. Então, no caso aqui, vai ser uma fração molar de etanol. Eu acho que vocês não usam assim. Na real, nem eu uso assim. Mas eu decidi adotar essa nomenclatura pra esses aulões. Tá, voltando aqui, recapitulando. A gente tem que esses dois termos aqui vão dar pra gente a vazão molar inicial de etanol. Então, isso tudo vezes a conversão de etanol sobre o coeficiente tequiométrico do etanol vai ser igual ao grão de avanço da reação química. Então, a gente tem o quê? Que a fração molar inicial de etanol é menos 0,9 vezes a vazão molar inicial, que é 150 mols por segundo, sobre o coeficiente tequiométrico do etanol, que é 1. Mas como ele é um reagente, como ele tá do lado esquerdo, é a reação, a gente coloca esse menos, menos 1. Resolvendo isso, a gente tem que o coeficiente tequiométrico, que o grau de avanço da reação vai ser igual a 135 mols por segundo vezes a conversão de etanol. Tá bom. Então, a gente já conseguiu substituir esse grau de avanço aqui por essa variável aqui, que é o nosso interesse. Esse problema aqui é a conversão de etanol vezes 135 mols por segundo. Tá, beleza. O que falta pra gente agora é toda essa questão aqui da entalpia, e a vazão de saída também que a gente não tem, e a entalpia da reação. Tá. Vamos trabalhar agora com as entalpias das correntes de entrada e saída. Então, abrindo aquele termo lá, pra corrente de entrada, a gente tem que a entalpia da corrente de entrada é igual a entalpia do etanol, mesmo processo do grau de avanço, né, a vazão molar inicial vezes a fração molar de etanol inicial, multiplicada pela variação de entalpia em relação ao estado de referência, né, então vai ser o que isso daqui? Essa entalpia molar, na base molar, né, que vai ser joule ou quilojoule por mol de etanol, na temperatura inicial. Então, a entalpia de etanol na temperatura inicial, menos a entalpia de etanol numa temperatura de referência, vai dar a entalpia de etanol inicial. Eu esqueci de diferenciar essas entalpias de referência aqui, eu coloquei HRF pra todos, mas esse HRF aqui é em relação ao etanol, a entalpia do etanol na temperatura de referência, esse HRF aqui é em relação ao acetateído, a temperatura é a entalpia do acetaldeído na temperatura de referência, isso daqui é a mesma coisa pro etanol, esse aqui é a mesma coisa pro acetaldeído, e esse daqui é a mesma coisa pro gás hidrogênio, vai ser a entalpia do gás hidrogênio numa temperatura de referência. Tá bom? Então, esse termo aqui, essa soma, vai dar pra gente a entalpia inicial da corrente de entrada, na corrente de saída, a gente vai ter essa equação aqui, vai ser a vazão molar de etanol na saída, vezes o ΔH de etanol na temperatura da saída e a temperatura de referência, mais a do acetaldeído, mais a do gás hidrogênio. Mas tá, qual que é o macete que a gente faz aqui pra evitar resolver um balanço de massa, porque pra você resolver isso, você precisaria de fazer um balanço de massa e um balanço de energia juntos. E, quer dizer, você não precisa fazer isso pra resolver se você colocar a temperatura de referência sendo a temperatura final, a temperatura de saída do reator. O que isso vai dar pra gente? Bom, pra equação de entrada, não vai mudar muita coisa. A gente vai ter a vazão do etanol vezes um ΔH, só que em vez de ser uma entalpia de temperatura de referência, a temperatura de referência vai ser a própria temperatura final. Ou seja, vai ser, esse ΔH para o etanol vai ser a entalpia do etanol na temperatura de entrada menos a entalpia do etanol na temperatura de saída. O acetaldeído é a mesma coisa. a temperatura é a entalpia do acetaldeído na temperatura de entrada menos a entalpia do acetaldeído na temperatura de saída. Não mudou muita coisa. Mas, pra corrente de saída, a gente vai ter o quê? É a vazão de etanol na corrente de saída vezes a entalpia do etanol na temperatura final menos a entalpia do etanol na temperatura de referência que vai ser a entalpia vai ser a temperatura final. Ou seja, é um termo menos o mesmo termo. Ou seja, zero. Isso também para o acetaldeído e isso também para o hidrogênio. Ou seja, esse termo aqui da entalpia de saída vai ser igual a zero. Então, a gente não precisa mais resolver o balanço de massa para a saída. A gente não precisa da vazão molar de saída. A gente não precisa da composição da corrente na saída porque a gente colocou a temperatura de referência igual a temperatura de saída. Então, a entalpia simplesmente a variação de entalpia simplesmente é zero. Vocês concordam comigo? Porque quando você vai colocar você vai calcular a entalpia em relação ao estado de referência o estado de referência é a própria temperatura da saída. então não tem variação de entalpia mas tem variação de entalpia na entrada. Enfim, eu substituindo tanto o grau de avanço que a gente achou quanto esse processo que eu expliquei tanto essa abertura aqui dos termos de entalpia para a corrente de entrada e saída a gente vai ter essa equação aqui o termo de saída que vai ser zero mas o termo de entrada não o termo de entrada vai ser referente é isso vou dar essa parte aqui mais o grau de avanço que a gente escreveu em função da conversão de etanol vezes a entalpia da reação que como eu disse no início lá é uma reação que vai ser endotérmica então isso aqui vai ser positivo igual ao calor que é dado ao sistema que é introduzido ao reator então tá a gente ficou com algumas incógnitas ainda que vai ser o delta H do etanol delta H do acetaldeído e o delta H da reação vamos começar pela entalpia de reação bom eu vou calcular a entalpia de reação usando a energia de formação do etanol do acetaldeído e do gás hidrogênio vou mostrar pra vocês onde eu peguei esses dados aqui a energia de formação do gás hidrogênio é zero porque é uma substância simples da sua forma lotrópica que é a mais abundante na natureza então é zero e aí o cálculo da energia da entalpia de reação é simples a entalpia dos produtos menos a dos reagentes ou seja as duas é negativa mas você vê que a do etanol é menor então você tá indo do metal P menor pro metal P maior que é do acetaldeído ou seja você tá colocando energia no sistema pra chegar no produto então realmente é uma reação endotérmica e a gente vê isso aqui do acetaldeído é menos 166,2 o etanol é menos 234,95 mas tem um menos aqui né porque é do produto menos reagente no final a gente vai ter um metal P de reação de mais 68,75 kJ por mol eu peguei esses valores aqui do Perry tá mostrando pra vocês aqui a tabela deixei marcado aqui é o Perry é eu não lembro agora o nome do livro mas é aquele manual da engenharia química lá que tem as paradas é o handbook da engenharia química isso a tabela que eu usei foi a tabela 2,221 você vê que tem 221 tabelas no capítulo 2 só enfim eu acho que é isso é uma mentira é 2,221 eu acho que tem 21 tabelas até aqui enfim não sei como é que funciona a nomenclatura de tabela do Perry mas eu vou tá deixando esse capítulo aqui também na na descrição do vídeo fazer o upload lá no drive e deixar pra vocês quem quiser dar uma olhada se tiver outros exercícios nesse tipo aqui vocês podem achar a energia de formação dos compostos nessa tabela aqui tem muito composto muito composto orgânico vê que tem o etanol ele é só o 83 da lista acho que tem mais de 300 aqui enfim aí tem que dar uma olhadinha aqui porque os valores são joule por quilomol e vezes 10 a menos 7 então eu já já levei lá pro slide já os valores corrigidos em quilojole por mol fiz o cálculo certinho beleza tá então agora ficou faltando pra gente só só o cp só o cp já deu spoiler que eu usei cp né só esse delta entalpia tanto pro etanol quanto pro acetaldeído e eu também usei o parry pra conseguir essas equações de cp você vê que é uma equação bem complexa que eles usam aqui no parry vou estar mostrando pra vocês a tabela também mas aí essas constantes c1, c2, c3, c4, c5 tem pra cada composto né que essa daqui é pro etanol essa daqui é pro acetaldeído e aí você integra essa equação aqui essa equação aqui é igual ao cp se você chegar nos valores dessa variação de talpia eu vou estar mostrando direitinho pra vocês só passa pra essa equação antes é uma constante mais outra constante vezes uma constante dividida pela temperatura você vê que depende da temperatura sobre seno hiperbólico que é esse seno H aqui cosseno hiperbólico que é o seno H não sei se você já virou isso deve ter visto já mas você vê que isso não é uma coisa pra integrar na mão né eu não faço a mínima ideia de como é que você integra isso na mão mas enfim pra gente resolver a gente tem que integrar isso sei que o SATA não liga pra isso vocês podem jogar isso em calculador e tal não sei se vocês conhecem o Symbol Lab mas o Symbol Lab não vai resolver isso pra vocês não porque é mais complexo eu fiz na HP eu vou estar mostrando pra vocês também mas enfim primeiro eu vou mostrar da onde que eu peguei os dados do Pair de novo só que foi aqui specific hit não, mentira é esse aqui Pure Compounds só que vai ser eu não sei se eu marquei com ou se eu marquei texto igual eu fiz pro outro mas olha só vocês tem que ficar ligado é nisso daqui olha só é calores específicos e substâncias orgânicas e inorgânicas na forma líquida então eu acho que tem na forma gasosa eu acho que tem na forma sólida também tem pra alguns isso é muito importante vocês tem que ver em qual estado que tá que tá o composto tá vendo aqui tá no estado gasoso os três então essa tabela aí pro estado líquido não serve pra gente a gente tem que procurar uma tabela que tá mostrando o coeficiente coeficiente no estado ok no estado pra substância no estado gasoso tá deixa eu ver se eu acho aqui qual tabela que eu peguei tá essa daqui eu marquei sim é a tabela 2,198 realmente são 200 e tantas tabelas enfim é muita tabela mas olha só calores específicos de substâncias orgânicas e inorgânicas no estado de gás ideal que a gente tá buscando aqui a gente tem o etanol que tem esses coeficientes aqui só dá uma olhadinha que os coeficientes estão multiplicados também por 10 a menos 5 10 a menos 5 10 a menos 3 10 a menos 5 C5 tá normal mas eu já levei os componentes as constantes aqui já sem essa multiplicação por exponencial tem o etanol acho que não vai dar pra vocês verem direito mas não é necessário também só queria mostrar da onde que eu peguei essas tabelas tem do hidrogênio aqui do hidrogênio é 0 tá pra essa parte mas enfim tem aqui não mentira o hidrogênio não é 0 confundi mas a gente não vai usar o do hidrogênio mas tem ele marcado ali também mas a gente não vai usar e do acetaldeído tem aqui também e o que eu queria mostrar pra vocês o fim é a equação essa equação aqui eu vou ter dado zoom e é essa equação aqui pro CP ele dá no finalzinho do livro na tabela então tá passei os valores todos pra cá os valores aqui e eu calculei a integral desse jeito aqui da temperatura final até a temperatura inicial e por que isso? por que que não é inicial até final? vocês tem que olhar o sinal de negativo aqui tá vendo? entalpia inicial menos a entalpia a temperatura final eu tenho de referência sempre embaixo sei que aqui ficou meio confuso né porque a temperatura final é inicial em cima mas é isso mesmo temperatura de referência embaixo até a temperatura que você tá então no caso aqui é TF é TT1 CP na base molar do etanol CP na base molar do acetaldeído então resolvendo essa integral aqui a gente tem esse valor em Joule por Km e também ele fala que tá em Joule por Km capacidades caloríficas em Joule por Km então a gente tem um resultado em Joule por Km é que eu transformo em Joule por Moll transformo os dois e eu usei HP eu comentei com vocês eu trouxe não fica bom não mas enfim eu trouxe na verdade eu não trouxe eu deixei minha HP em Viçosa nessa pandemia mas eu trouxe pra vocês o aplicativo aqui da HP eu vou tá deixando na descrição também do vídeo é o próprio software disponibilizado pela HP vocês vão no site lá embaixo eu acho que tem pra Mac tem pra iOS não sei se tem pra Linux mas enfim aí tem a equação aqui que eu montei vocês tem que pra vocês resolverem eu acho que quando vocês ligarem opa ok quando vocês ligarem vocês vão tá numa tela mais ou menos assim aí vocês vão se não tiverem não importa vocês vão clicar em CAS é importante isso só vai resolver se for em CAS aí vocês colocam tem o botãozinho da integral que vai ser aqui ó essa integral aqui vocês colocam e escrevem ela igual eu escrevi aqui não tem segredo tá vendo é bem simples é bem intuitivo ah as funções de cena hiperbólica com cena hiperbólica eu vou mostrar pra vocês onde tá também DX aqui em vez de T eu coloquei X mas vocês podem colocar T também se vocês quiserem as funções de cosseno e cena hiperbólico vão tá aqui ó nessa meno aqui vocês vão aqui hiperbólica aí tem cena hiperbólico é isso aqui é menos cena hiperbólica esqueci o nome agora é igual o cosseno arco tangente arco cena hiperbólico lembrei aí tem cosseno hiperbólico tangente hiperbólica enfim só aí aqui ó em memória vocês clicam pra adicionar ó já adiciona aqui tá vendo enfim é isso essa parte da HP não tem não tem muito segredo na verdade tem né mas não vou falar muito disso é enfim a gente chega nesse resultado pro CP integrado já e aí é só resolver o balanço de energia finalmente substituir esses valores que a gente achou no HP aqui eu substituí na verdade né substituir a vazão molar inicial que é 150 a fração do etanol aqui o valor que a gente achou do CP integrado menos menos é né porque tá multiplicando tudo por menos aqui menos pro acetaldeído o valor do acetaldeído mais a a parte da reação né o 135 mols por segundo que a gente achou resolvendo o grau de avanço vezes a entalpia da reação vezes a conversão do etanol igual a esse calor aqui que tá sendo adicionado ao sistema pra manter a temperatura numa condição ideal condição ideal não né uma condição boa resolvendo isso pra conversão de etanol a gente tem que a conversão de etanol é igual a 0,35 é bem próximo ao valor do gabarito mas não é igual por aqueles fatores que eu já falei mas a forma de resolver é essa óbvio que tem uma forma mais complexa que você coloca uma temperatura de referência aleatória aleatória não né é uma temperatura de referência diferente da temperatura de saída do sistema você vai ter um trabalho muito maior e vai chegar no resultado igual então é isso a forma de resolver é essa que faktor não é o estado